Oi, gente! Vamos meditar? Essa é uma meditação exclusiva do Elemento Terra. Todas as informações importantes sobre esse vídeo estão aqui na descrição. Não deixe de ler, ok? Você pode manter os olhos fechados ou abertos, como assim desejar. Use fones de ouvido e se mantenha confortável em um lugar onde você não vai ser interrompido. Mantenha sua respiração profunda e lentamente. Essa é uma meditação guiada e co-criativa, onde vamos criar juntos a nossa conexão com o elemento da Terra. Para nos conectarmos ainda mais e mantermos as nossas vibrações elevadas, eu vou tocar por alguns instantes o bowl tibetano. E enquanto isso, respire profundamente e já imagine toda a força e a energia do Espírito da Terra. Mantenha sua respiração profunda e a energia do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito. Muito bem. Agora, nos conectando profundamente com o Espírito e a energia da Grande Terra. Vamos nos conectar com todas as representações de Terra que temos. As montanhas, os vales, planícies, vulcões. Tudo que você pisa, tudo que você conhece, a Terra permite que a vida floresça. Todas as árvores, flores, se conecte com tudo isso. A imponência, a magnitude das montanhas. Perceba, sinta, se lembre de uma viagem ou de algum lugar que você foi e se conecte com a força e o Espírito da Grande Terra. A Terra que nos permite florescer e criar e ser vida. Nós também representados em matéria como a força da Grande Terra. Para que você possa se conectar ainda mais com o elemento da Terra, minha sugestão é que você fique próximo das suas plantinhas ou mesmo a representação da Terra através de pedras e cristais. Vamos nos conectar agora com algumas palavras-chave do elemento Terra. Tem a ver com firmeza, solidez, você permanecer no seu centro estabilizado, você saber dizer não e colocar limites quando é necessário. Essa força em saber falar, agir e pensar de maneira firme e estável, assim como a Terra. A Terra também tem ligação com as coisas terrenas. A nossa sensação e a nossa ligação com a energia da prosperidade, abundância, ligação com tudo aquilo que é palpável. E pensando em todas essas palavras-chave e todas essas energias, cocria agora, à sua frente, a energia do Grande Espírito da Terra. É permitido, é justo, é do seu merecimento agora se conectar com o Espírito da Terra. De maneira elevada e a partir da energia do Criador de tudo o que é. Perceba como é a forma dessa energia da Grande Terra. Que forma tem? É uma pessoa? É uma forma geométrica? Não importa. Veja como vem intuído para você na sua tela mental e nas suas sensações. Se conecte agora com a sua relação, com o dinheiro, com as coisas materiais. Se conecte com a sua energia de dizer sim ou não ao outro. A sua energia de colocar limites frente ao outro e frente às situações. Como é toda essa energia para você? Se conecte com todas as emoções, sentimentos e sensações que te veem. A sua conexão com o que é terreno. Como é essa relação? Como está essa relação? E se conectando com toda essa energia e imaginando à sua frente o Grande Espírito da Terra, nós vamos comandar. Grande Espírito da Terra, Em perfeita harmonia e alinhamento com todos os outros elementos, fortaleça em mim a firmeza, a solidez, a possibilidade e habilidade de permanecer no meu centro. Grande Espírito da Terra, transmute em mim a incapacidade de colocar limites e a incapacidade de dizer não. Leve embora todo o meu medo, toda a minha insegurança ao lidar com os outros e com as situações. Grande Espírito da Terra, leve toda a desarmonia do meu ser com aquilo que é mais material e aquilo que é mais terreno, harmonizando e tranquilizando a minha relação com o que é material e terreno desta Terra. Tome um tempo para perceber como o Espírito da Terra trabalha e transmuta o seu ser e o seu sistema, harmonizando e levando tudo aquilo que não está harmônico com as suas células e o seu sistema. Como é que essa energia é transmutada de dentro para fora, de fora para dentro? Como a energia da Grande Terra, o Espírito da Grande Terra, trabalha no seu ser agora? Observe, sinta, perceba, pense em como isso tudo está acontecendo com você agora. Você pode tomar um tempo e pode até mesmo pausar esse vídeo, esse áudio para que tome o tempo que quiser e precisar observando isso tudo acontecendo com você. Quando você se sentir confortável e sentir que está energizado o suficiente, vamos agradecer o Grande Espírito da Terra. Coloque palma com palma, faça uma grande reverência. Grande Espírito da Terra, em perfeita harmonia e alinhamento com todos os outros elementos, eu sou gratidão, eu sinto gratidão e eu digo gratidão. Gratidão por levar tudo aquilo que não é harmônico com o meu ser e gratidão por transmutar tudo aquilo que ficou. Gratidão por curar e transmutar e transformar em mim tudo aquilo que é preciso, todas as energias, emoções e sentimentos. Gratidão porque agora eu sou o mais firme, porque agora eu sei dizer não, porque agora eu sei me colocar em primeiro lugar, com firmeza, com fluidez, com força, assim como a Terra. Gratidão. E ao se despedir do Grande Espírito da Terra, observe que ele vai ficando cada vez menor e mais distante de você. E quanto mais o Espírito da Terra se distancia, mais você vai voltando para o seu próprio corpo, então vai mexendo mãos, braços, pés e pernas, cabeça, vai se mexendo aos poucos e voltando cada vez mais para o seu corpo. E quando você se sentir confortável, pode abrir os olhos. Com a meditação terminada, você pode pegar os seus cristais e colocar em partes doloridas, ou mesmo colocar próximo do seu travesseiro. E não há nenhum problema se você não tem cristais, tá bom? Mas se você tiver, pode se conectar dessa maneira com eles. Estima, espero que você tenha gostado. Volte nesse áudio, nesse vídeo sempre que quiser e sempre que precisar. Gratidão.